Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil aponta a poupança ainda é a opção mais utilizada pelos brasileiros dentre as modalidades de investimento. Pouca gente chega ao final do mês com dinheiro sobrando. Poupar é um desafio para o brasileiro. Não é o caso deste fiscal que há alguns anos faz investimentos para não passar apuros. É mais prático, é mais fácil. Não tem muita dificuldade em aplicar. A opção dele é a mesma da maioria dos brasileiros que escolhem uma modalidade de investimento. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas junto ao SPC Brasil mostra que a predileção pela velha conhecida poupança segue na liderança entre as categorias escolhidas pelos poupadores, chegando a 65%. Este economista explica quais são as vantagens e desvantagens da escolha e por que ela tem sido rentável. A vantagem dela é a segurança e hoje uma das vantagens é a rentabilidade que está rendendo mais do que a maioria dos investimentos. Porém, a poupança tem uma desvantagem que é a liquidez. O que é a liquidez? É poder sacar aquele dinheiro que foi investido a qualquer momento sem perda de rendimento. No caso da poupança, só consegue sacar sem perda quando é o aniversário da conta. Se sacar antes, perde todo o reclimento, todos aqueles dias que foram diferentes do dia do aniversário da conta. Essa é a desvantagem. Mas, em termos de rendimento, a poupança tem se apresentado hoje como uma boa opção financeira. Este percentual tão expressivo de gente que prefere investir na poupança mostra definitivamente que há um certo conservadorismo por parte do brasileiro quando se trata de finanças. O levantamento mostra que manter o dinheiro em casa foi a opção de 25% dos poupadores. Enquanto 20% deixaram os recursos parados na conta corrente, 8% escolheram a previdência privada e apenas 7% ficaram com os títulos do Tesouro Direto, que são aqueles que o governo vende. O mercado apresenta uma vastidão de outras possibilidades de investimento que são lembradas pelo economista. Para o pequeno aplicador, além da poupança, ele pode também fazer aplicações do Tesouro Direto. É uma operação um pouco mais complicada de fazer. Não é igual a poupança que você vai no banco, abre a conta. Você precisa ir em uma corretora de valores, abrir uma conta, vai ter uma taxa de corretagem, vai ter uma taxa de estimulização. Mas ele está a um rendimento também, hoje, muito bom. Fora esse Tesouro Direto, nós tínhamos também investimentos que estão com uma rentabilidade boa, como as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. Então, são emitidas pelos bancos e tem um rendimento compatível, hoje, com o mercado, é um bom rendimento. Além disso, para aquele pequeno poupador, tem também os fundos de renda fixa, que tem como vantagem poder sacar o valor a qualquer momento, sem perda, tem uma liquidez imediata, porque saca o rendimento, saca o montante total, sem nenhuma perda, qualquer dia útil da semana. Embora as possibilidades estejam disponíveis, o que chama ainda mais a atenção da pesquisa é que no mês de abril, por exemplo, apenas 21% dos entrevistados fizeram uma reserva financeira. Poupar é difícil para boa parte das pessoas e é compreensível ainda mais em um momento de estabilidade financeira. Porém, todo economista lembra da importância de guardar nem que seja um pouquinho a cada mês. Por que você não utilizava a poupança? Porque eu não trabalhava, era muito nova, eu tinha poupança para os meus pais depositar. A maioria não está aguardando não, é difícil com essa crise aí. Poupar é importante para aqueles imprevistos, um imprevisto de um acidente que aconteceu em casa, de um problema na casa, no apartamento, ou de um imprevisto de saúde que a pessoa possa ter em algum momento da vida dela, ou também para uma viagem, uma programação de uma viagem, a pessoa vai guardando aquele recurso, claro que ele vai estar rendendo, vai estar tendo um rendimento, vai guardando aquele recurso para fazer uma viagem dos sonhos dela.